Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, primeiramente eu queria desejar a todos que estão me sentindo Feliz ano novo, que esse ano de 2018 seja um ano maravilhoso Que nos traga muita conquista, muito sucesso, muito amor, alegria e assim mesmo Saúde e fé em Deus, tá bom? Eu fiquei meio subidinha aqui do canal no final do ano Bateu uma preguiça de gravar, não sei, queria só ficar off e não gravar nada sem tirar foto E foi isso que eu fiz, mas agora eu vou voltar gravando pra vocês Inclusive com essa cara horrenda, com esse cabelo ridículo Mas é por um bom motivo e hoje eu vim gravar resenha Que eu estou morrendo de saudar de gravar resenha, gente O dinheiro tá curto? O dinheiro está curto, querido Então a gente não tem como fazer resenha de base no lançamento Mas a gente tem como fazer resenha de base boa, de base bacana Que vale a pena fazer resenha e testar se é boa mesmo no fundo do fundo E hoje eu vim testar a base da Top Beauty Essa aqui, BBB, eu já usei muito, porque eu já estava quase no final A minha cor é a Beige Claro 2 E eu vim testar pra vocês Pra gente ver como funciona fazer o teste da água Fazer o teste de durabilidade, tá? Então vamos lá Ah, gente, pausa um pouquinho Se vocês estiverem ouvindo um barulho atrás Provavelmente é o meu ventilador, porque eu tô morrendo de calor Tá muito quente, muito quente Não dá pra ficar com esse ventilador desligado E... enfim... fazer o quê? O que tem escrito nela Base líquida, Perfect Face Aparência suave e uniforme Toque seco, aveludado High performance, efeito mate High performance, não sei o que que é, mas tudo bem Eu vou fazer hoje metade com o pincel Pamuk E a outra metade com a esponjinha molhada Tá? Minha esponjinha da Real Techniques E aí eu mostro pra vocês transferência, etc Bom, gente, então vamos lá Eu já mostrei a minha cor pra vocês Tá? Eu vou começar aplicando ela Vamos lá Pelo pincel Kabuki Tá? Ela é uma base Consistente, tá? Ela não é muito... Não posso dizer líquida Ela é consistente, mas ela é uma consistência rasa, sabe? Não é uma coisa massa, bem... Uma coisa muito consistente É no meio ali, tá? Mais um pouquinho Rala, ela seria líquida Mas não Foi um pouquinho mais pro denso Tá? E eu acho que eu apliquei demais aqui Mas vamos lá Com o pincel Kabuki Ela tem um cheiro Como se fosse Da Ruby Rose É um cheiro tipo de um creme Como se fosse um creme Misturado com cheiro de produto de beleza mesmo Não é ruim Mas eu não curto Porque não chega nem a ser um perfume Então Eu já vou aplicar aqui Porque senão vai ficar muita base Vai ficar muito carregado Ó Então eu vou aplicando Espalhando super bem Mas ela fica com uns risquinhos, tá vendo? Não sei se dá pra ver com o pincel Ela fica com uns risquinhos Mas nada demais Dá pra tirar esses risquinhos depois Aqui eu tinha uma espinha Fica assim E aí do outro lado Eu vou aplicar com a esponjinha Que é essa linha aqui E o Tecnix já tá bem acabadinho Se alguém quiser me mandar uma outra Eu vou ficar feliz E se alguém quiser me mandar Alguma marca que me vê por acaso Aqui, gente Me manda Me manda base pra testar Eu amo testar base É o forte do meu canal Eu amo, amo muito Tipo, fazer resenha dos produtos E ver realmente o que funciona Pra pele oleosa Porque minha pele é bem oleosa Então Fica de cair De novo Foi bastante Me coloquei muito na testa Eu vou acabar tirando esse Excesso aqui Que tem demais Ele base demais Mas vamos lá Com a esponjinha Eu prefiro mil vezes Aplicar com esponja Porque dá um efeito Mais natural Parece que a pele Adere melhor Fica sem Absolutamente Nenhuma marquinha Vocês percebem Que ela dá Uma leve oxidada Esse lado Tá mais claro Do que esse Então é porque Ela dá uma leve Oxidadinha Aqui no nariz Dá pra ver bem A divisão Eu vou esperar Secar um pouquinho Tá Porque esse lado Com certeza não secou Deixa eu ver Esse lado aqui Ó Esse lado Ainda não secou Mas ele tá no caminho Tá Tá lá Meio lá Meio cá Transfere um pouquinho Na minha mão Não sei se vocês conseguem ver Eu vou esperar secar E já volto Bom gente Então A base ainda não tá Completamente seca Tá Eu sinto Desse lado Não sei se é porque Deve ter sido aplicado mais Mas desse lado Eu sinto ela Esse lado Eu já sinto que tá Mais seco do que esse Tá Mas eu vou fazer o teste Da transferência já Peguei aqui um papel higiênico Então vou pegar aqui O papel tá limpo Vou encostar Você enche Tessa Olho Nariz Ó Esse é o lado Que já tá praticamente seco Olha a transferência Não sei se vai dar Pra enxergar direito Mas acredito que sim Ó Tá vendo Uma transferência leve Tá Quase nada Quase nada É bem significante Essa transferência Transferiu mais aqui No nariz Mesmo Porque normalmente Hoje as bases são Bem difíceis de ficar Mas foi só isso E do outro lado Limpo Eu vou fazer o outro lado Com a esponja Pra ver se deu diferença Ó Ela dá uma grudada Tá gente Não é aquela coisa Aquela coisa Mas ela dá uma leve grudadinha Ó Bom E o resultado é esse Esse é o lado da esponjinha Eu achei que Foi praticamente a mesma coisa Porém Com menos intensidade Acho que pela esponja Pegar mais produto Foi com menos intensidade Que sujou o papel Mas mesmo assim Eu tô sentindo a base Molhada ainda Desse lado Desse lado não Teste da água Gente Pelo amor de Deus Então vamos lá Enchi aqui de água Nesse calor Gente Eu vou amar fazer esse teste Não vou dar uma De Joyce Kitamura Até porque Ela é a única Ela é perfeita Maravilhosa Foi ela que inventou Esse teste Eu acho Tá É Mas é legal A gente testar Ela não fez Que eu tenha visto Ela não fez A resenha dessa base Então a gente faz Porque todo mundo Faz por situação De suar De pegar alguma chuva De acabar entrando Numa piscina A gente sempre quer saber Se a base é resistente A água ou não Então por isso Eu faço esse teste Já faz um tempinho Já faz um ano Já que eu tenho de canal E vocês gostaram Por isso que eu sempre faço Tá bom Já ficou bem famoso Esse teste Todo mundo faz esse teste Então Porque eu não farei também Então vamos lá Minha filha Isso aqui não foi uma chuva não Isso aqui foi Misericórdia Olha o jato Isso aqui Nossa senhora Entrou dentro dos meus olhos Mas enfim Foi bem refrescante Adorei Dessa vez foi bom Foi bem melhor Que das outras vezes E vamos ver Agora Ó gente Olhando assim Ela parece inofensiva Parece que não aconteceu nada Ó Dá uma olhadinha A botinha Tá saindo Um pouquinho Branca Levemente Branca Mas tá saindo Mas não é uma coisa Que dê pra se notar Se você por exemplo Pegar uma chuva Ninguém vai perceber Que tá escorrendo a base Tem um base Que a gente Que quando escorre a água Ela mancha Onde ela tá passando a água Essa não é o caso Não aconteceu isso Porém a água Deu uma Mais branquiçada Então Então é porque Deu uma Uma leve Derretida A base Mas tudo bem Então com outro papel Tá Outro papel Eu vou pegar E vamos ver se ela transfere Por acaso Quando está molhada Tá Ela Aqui Ela não comece A prova d'água Começar a despedaçar o papel Gente Não vai dar mais pra vocês verem Porque o papel tá todo molhado Mas ela saiu Um pouco Quando eu Quando eu passei Nesse olho aqui Ela Ela saiu Uns pontinhos Eu não sei se vai dar pra vocês verem Mas ela saiu Em alguns pontinhos Só Tá Só Não mochou mais nada do papel E Por enquanto ela tá aqui gente Agora ainda que a gente passou a água Deu pra ver que ela Saiu um pouco Porque A minha olheira tá um pouquinho Um pouquinho gente Bem significantemente Mais Aparente Tá Como se eu tivesse perdido mesmo Um pouco de maquiagem Ó Minha espinha já está mais aparente Mas a base Tá aqui ainda Ó No meu nariz Ela deu uma Uma Bambiada Aí E ó Eu passei o dedo no nariz Agora ela saiu Na ponta do meu nariz Vamos lá Agora gente Eu vou preparar Minha pele Normal tá Eu não fazia isso Com vocês antes Eu fazia o teste De durabilidade Mas não usava Praticamente nada Eu queria testar Só a base Tá Lembrando que eu não tô usando primer Não tô usando nada Tá a base crua aqui Porém Quando a gente sai A gente faz uma preparação de pele A gente sela A gente acaba selando A base com alguma coisa E é na real Do jeito que eu uso Todos os dias Que eu vou testar A minha pele oleosa Nenhuma base Eu acho É capaz de aguentar Um calor Pele oleosa Sem acontecer nada Por isso eu vou testar ela Um Vou fazer uma preparação de pele aqui Ó Corretivo Vou selar o corretivo Com pó translúcido E o meu rosto Com isso aqui Fazer um contorno rapidinho Um batonzinho E vou ficar algumas horas com ela Tá Daqui a pouco eu volto Pra mostrar como ficou Essa base Tá Mas Antes de acabar esse vídeo Já vamos começar A fazer as declarações finais O que eu acho dessa base Cobertura Muito boa Tá Média Cobertura É Ela 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 Promete Aparência suave E uniforme Eu acho que ela Cumpriu com isso Tá Não é uma base Que parece um reboco Mas é uma base Que cobre bem a pele E não deixa marcada Também É uma boa base Toque seco E aveludado Mais ou menos Achei que ela Fica sequinha Tá A aparência dela Fica sequinha Também Ela não tem muito Visto Aquele visto natural Não fica brilhoso Porém Eu sinto ela No meu rosto Tá Eu sinto Eu sinto que eu tô de base Eu sinto que eu tô com base É Efeito mate Sim Também Realmente ela tem efeito mate E agora O teste da água É uma base Que dá pra usar Tranquilo Pra você cair Assim numa chuva De repente Mas não recomendaria Pra você ir pro clube Por exemplo Entrar na piscina Você ia sair E acabar o dia Sem maquiagem Que a gente viu aqui Que ela saiu um pouquinho Mas Numa ocasião Que de repente Você pega alguma chuva Não vai acontecer nada Fica tranquila Pode usar a base Tá É Transferência Ok Não é uma base Que transfere muito Ponto Muito bom Então gente A minha nota Pra essa base Seria nove Nove Eu não achei ela perfeita Mas seria nove Então vamos lá Pra gente ver o último quesito Que é durabilidade E eu vou lá E já volto Pra mostrar pra vocês Bom gente Então eu voltei Faz duas horas Que eu tô com a base Tá Eu não vou conseguir Ficar mais Tempo com essa base Porque tá muito tarde E eu só invento De gravar vídeo De noite Que é quando Eu consigo já ter feito Tudo que eu tinha Pra fazer antes Então eu não vou conseguir Ficar mais tempo Com essa base Tá Mas O que eu tenho De positivo pra falar Gente É Eu preparei a minha pele Normal Do jeito que eu falei Pra vocês E até agora Não apareceu Nenhum pingo De brilho Na vida Tá Eu já tirei foto Já fiz algumas coisas Aqui E ó Ela tá perfeita Tá muito sequinha Na verdade Ela tá seca até demais Eu tô até estranhando Porque ela tá Muito assentada Eu não sei se é porque A gente molhou ela E saiu um pouco Mas ela tá bem sequinha Não tem nem um pouquinho De brilho Na minha pele Ó Aqui é o iluminador Aqui não tem nada Tá muito sequinho Na testa Tá muito sequinho Perto da sua celia Então tá perfeito Gente Nada pra reclamar Nada mesmo Tá tudo sequinho Eu amei É Talvez seja por isso Por ter a gente Ter passado água Eu não passei ela de novo Mas nota 10 Pelas duas horas Que eu estou com ela Tá Como eu já usei ela Outras vezes gente Eu posso falar pra vocês Essa é uma base Que ela segura bem A minha oleosidade Tá Ela não é uma base Assim Nossa Porque o dia inteiro Não vai acontecer nada Não Como ela tem uma Uma cobertura um pouquinho Mais pesada Pra minha pele Que é oleosa Ela acaba transferindo um pouco Dando uma derretida Mas assim Nada gritante Eu já fiquei com essa base Bastante horas E ela não transferiu Não Não aconteceu nada Assim demais E eu indico muito Tá Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Dessa resenha Assim Um pouquinho resumida Por causa desse detalhe Do tempo da base Mas eu indico muito Essa base Ela é uma base Muito baratinha Se eu não me engano Foi 20 reais Mais ou menos Nesse preço O valor dela E vale muito a pena Ela rende bastante Ela dura bastante tempo E eu indico muito Então Se vocês gostaram Dessa resenha Deixa seu joinha aqui Pra me ajudar Tá Quando vocês deixam Um like aqui O youtube entende Que vocês querem ver Mais vídeos meus E aí os próximos vídeos Ele acaba mostrando pra vocês Se vocês não curtem Ele entende que vocês Não gostam dos meus vídeos E não aparece pra vocês Que Eu postei vídeo novo Mesmo que você seja inscrito Aqui no canal Então Façam isso Deixa seu joinha Você me ajuda E fica por dentro Dos próximos vídeos Que eu virão E é isso Se inscreve no canal Se não é inscrita Me sigam nas redes sociais Tá Que eu posto tudo lá Posto misturinhas De batons Mostro as novidades E é isso Então um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau